O que você vai fazer com a minha liga, a gelada? A gente vai tomar essa garrafa, né? Olha, cala a reta! É maco, né? Cala a reta! Aí! O meu filho, com o cara nervoso, hein? É o meu filho! É o filho! Olha aí, tia não! Eu não tenho uma filha, eu não tenho um papel e eu não tenho um papel, mas eu não tenho um papel Não sei se eu não sei se eu não tenho Mas eu não tenho uma filha!